Olá pessoal, muito bom dia! Hoje é dia 19 de abril de 2016, 6h27 da manhã. Não conseguia dormir, então não vou levantar e gravar mais umas videoaulas aqui antes que eu perca o fio da meada. Então é o seguinte, vamos continuar aqui. Antes só mandando um abraço para o diretor lá de Tec, lá de Piraju, em São Paulo, onde eu fui dar uma palestra e que ele recebeu todas as minhas videoaulas para seus alunos que vão ficar na biblioteca. Show de bola, um abraço aí para todo o pessoal lá de Piraju, São Paulo, onde estive dando uma palestra. Quem quiser minha palestra, os videoaulas, só entrar em contato. Pessoal, é o seguinte, o que nós vamos fazer agora? Vejam que, tudo bem, tudo o que nós criamos, veja que isso aqui não é ainda um projeto REST, né? É um projeto data Snap Server comum, mas que através desta biblioteca aqui, através, então, do componente HTTP Service, estão conseguindo, então, disponibilizar esse conteúdo. Tudo que tem aqui eu consigo estar acessando na web, tá ok? Tudo que tem aqui, vocês já viram que eu consigo acessar na web. Só que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para eu consumir isso aqui num projeto Client, ok? Já vou fazer isso aqui agora. Deixa eu só, para finalizar aqui, isso aqui, mostrar então que tudo isso aqui eu consigo ter acesso. Temos aqui, por exemplo, o ECHO String. O ECHO String e String. Certo? Veja que isso aqui, pessoal, tudo está no servidor, tá? Temos o Reverse String. Reverse String. Aqui, ó. Temos o Mostrar Texto. Temos lá o Mostrar Texto. Olha lá, professor das vídeo-aulas. Daí temos o Mostrar Texto 1, em que eu passo um parâmetro. Ó, NerizOn. Certo? Aí temos o Soma. Tudo que eu estou conseguindo acessar aqui, normal. Soma. Eu passo aqui, então, 8 e 9. Olha lá, deu 17. E o Soma 1, que eu não passo nenhum parâmetro. E ele me trouxe. Ou seja, tudo que tem aqui eu consegui acessar normalmente, então, através aqui do meu browser, tá? Ok? Mas como é que eu faria para mim consumir isso aqui através de uma aplicação, claro, que eu criasse aqui no Delphi, porque isso aqui tudo tu consegue estar acessando com qualquer Java, PHP, .NET, qualquer coisa tu consegue acessar isso aqui porque eu tenho um retorno. Mas como é que eu faria isso aqui no Delphi, já que o nosso curso é Delphi? Como é que eu faria, então, isso? Então, vamos lá. Rapidinho aqui. Vamos adicionar aqui um new aqui. New project. Vamos pegar, então, um... Pode ser um VCL Implication mesmo. Ok. Vamos salvar isso aqui. Esse aqui, então, é o meu... Vejo que nós estamos no 9. Vejo que eu não tinha um client aqui. Agora a gente vai ter esse client. Nós não tínhamos porque estava acessando via browser. Mas, daqui a pouco, tu precisa, tem a necessidade de criar aqui. Então, está aqui o form client. O meu project vai ser project9client. E aqui é o grupo. Então, a gente volta para cá e dá o nome de grupo 9. Ok. Muito bem, pessoal. Então, esse aqui é o meu form client. Para a gente não se confundir. Form client. Professor Neyri. Beleza. Então, é o seguinte. Como é que a gente vai fazer aqui para a gente ter acesso àquele cara lá? Então, conforme eu já ensinei, a gente já vai vir aqui. Vamos dar um new order aqui. Vamos pegar, então, aqui um data snap client módulo. O local. Aliás, agora o nosso servidor está na web, né? A remote server. Bom, para começar, nem sequer está ativo aqui. Ah, não. Ele está online, né? Ele está online. Desculpa. Só precisamos pegar aqui o nosso... Aqui no server container. O IP, certo? Do servidor, ele está rodando lá na Amazon. Vocês já sabem, né? Já está ativo lá. É ele que eu quero. Tanto está ativo que basta a gente olhar aqui, ó. Certo? Então, é ele que eu vou estar utilizando. Engraçado é que... Eu estou pensando aqui agora. Vocês devem pensar assim. Ah, mas o Neyri, recém na aula passada, ele ensinou isso. E por que ele está indo de novo lá para ver o código? Ele acabou de mostrar. Só que, às vezes, a aula anterior eu mostrei ontem. Ontem ou ontem eu ensinei. E depois disso eu fiz mil e uma outra coisa. Então, às vezes, a gente acaba esquecendo, né? Então, às vezes, para quem está assistindo é mais simples. Ele está acompanhando numa sequência certa e eu, às vezes, eu não, né? Eu criei um ontem, ontem ou ontem. Daí já não lembro mais. Por isso, estou toda hora tendo que ir revisando. Até para mim poder me encaixar aqui no assunto, né? Então, pessoal, é o seguinte. Voltando aqui para o nosso amigo Delphi. Então, é esse link aqui que eu quero mesmo. Voltamos para o meu projeto. Aí, vamos vir aqui agora. Olha, o form client, né? O form client aqui. Então, vamos adicionar ele aqui ao meu client. Pegaremos esse cara aqui. Ele é remoto, né? É stand-alone. É TCP IP. Colocaremos aqui ele. Vamos testar aqui. Teste foi bem sucedido. Ok. Beleza, beleza, beleza. Vamos vir aqui. Tá, ok. Muito bem. Estamos aqui tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vamos salvar tudo isso aqui. É o client module dentro de client. E o classes. Tá perfeito, né? Beleza. Vamos chamar esses dois aqui. E agora sim. Então, tudo aquilo que nós testamos aqui, ó. Tudo aquilo que nós testamos que, na verdade, são esses caras aqui. São esses caras aqui. Eu vou pegar aqui esses, esses aqui, principalmente aqui. E já vamos testar eles aqui, como é que eu faço para me chamar. Então, veja, pessoal, que, na verdade, isso aqui, por exemplo, deixa eu botar um edit aqui. Vamos chamar os dois primeiros da forma como eu sempre tenho ensinado. A gente vai passar um texto aqui. Vai ser edit aqui. Vamos apagar o texto aqui dele. E aqui, então, vamos colocar um botão. Vamos colocar um botão normal. Certo? Mostra, muito assim já, o echo string. Vocês já sabem que esse é o echo string. Um outro botão para o reverso string. Reverso string. Ok. Colocaremos aqui mais um botão aqui. Um botão. Esse cara aqui, então, vai ser para o... Para aquele outro que nós criamos lá, que foi o... Qual que foi mesmo? Aqui, ó. Não, onde é que foi? Esse... Esse cara aqui. Mostrar texto. Esse aqui é em JSON, certo? Então, eu quero mostrar esse texto em JSON. Então, vou botar aqui, então. Mostrar texto em JSON. Certo? Que é aquele que nós criamos. Então, como que a gente faria esse cara aqui? O primeiro aqui é simples, tá? Vamos pegar esse nosso edit aqui. Ponto... Ponto text. E vamos fazer com que esse cara aqui receba lá do meu client, certo? Vejo que esse meu client aqui, ó. Módulo. Esse cara aqui, ele tem uma variável aqui, né? Que está aqui, ó. Essa variável aqui. Que está dentro. Certo? Que é do tipo tclient módulo. Então, botamos ele aqui. Ponto. Aí, a gente vai pegar os métodos que tem. Server, métodos, zoom, client. E aqui dentro dele, já vai aparecer aqui todos eles, ó. Certo? AppString. Tá? E aí, na verdade, até eu acho que eu teria que botar... Deixa eu passar aqui o... Editei um pouco. Ponto text. Eu vou... Na verdade, eu vou ter que botar aqui um label para eu poder visualizar esse resultado, né? Então, um label aqui. Pode ser até mesmo um outro edit. Não tem problema. Edit. Edit 2, no caso, né? Aqui é meu edit 2. Esse edit 2 é que vai estar recebendo. Vamos lá para a propriedade text. É edit 2 que vai estar recebendo. Então, o edit 2 vai receber. Bom, se nós ajudarmos esse cara aqui, ele já vai ter que funcionar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Demorando aqui um pouquinho, mas... Vamos, meu amigo. Rodou aqui. Neriz on. Então, se a gente for dar esse cara aqui, echoString aqui, ó, foi lá no servidor e trouxe o Neriz on. Mesma coisa para o nosso reverse, né? Ctrl C, C12. Nosso reverse aqui. A diferença é que ele vai chamar, então, lá o... ReverseString. Ok. Beleza. E para a final... Então, deixa eu já rodar rapidamente, só para mim mostrar mesmo. Então, Neriz on, echo e reverse. Tudo beleza. Porém, agora que entra onde eu queria chegar. Se eu quiser mostrar esse texto JSON, JSON, né? Como é que eu faria? Então, veja que nós temos lá o método lá. Temos lá aqui, ó, o mostrar texto, que é um JSON value. Temos esse mostrar texto 1, certo? Então, aqui também é um JSON. Então, como é que a gente vai... Se a gente pegar esse cara aqui, olha o que vai acontecer. Se você compilar esse cara aqui e rodar... Então, olha só. Veja o que deu aqui. Deu incompatibilidade entre os tipos String e JSON value. Então, o que nós vamos fazer? A gente precisa converter esse cara aqui para que eu consiga estar visualizando em que eu posso visualizar, pessoal, o próprio JSON em si. Ou seja, o mesmo resultado que eu teria vendo esse cara aqui, certo? Vou botar aqui, então... Como é que é? Mostrar texto. Ó. Em que eu vou ter... Eu posso visualizar tanto o JSON inteiro, como ele está vendo aqui, ou somente esse professor Neriz das videoaulas. É tudo isso o que eu estarei ensinando na nossa próxima videoaula. Um grande abraço. Até mais. Tchau.